Coisa importante é I have, eu tenho, you have, você tem, they have, eles têm ou elas têm, we have, nós temos. Quando eu vou fazer uma frase com he, eu vou usar o has, tá? He has, ele tem, she também, she has, ela tem, tá bom? A negativa de has é doesn't have, então, she doesn't have, ela não tem. E a negativa de have é don't have, então, I don't have, eu não tenho. Então, a mesma coisa, eu vou usar I don't have, you don't have, they don't have, we don't have. He doesn't have, she doesn't have. E a segunda coisa importante é o seguinte, quando eu falo straight hair, eu estou dizendo cabelo liso. No português, repara que a ordem das palavras é outra, cabelo vem antes. Em inglês é assim mesmo, liso cabelo, o adjetivo vem antes, o substantivo. Curly hair, cabelo encaracolado. Short hair, cabelo curto, tá? Então, quando a gente fala she has short hair, ela tem cabelo curto. She doesn't have short hair, ela não tem cabelo curto, ok?